Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Palpite Feliz, concurso 896, bateu em retirada, foi embora, não deixou nem saudades, mas deixou 13, 14 pontos acumulados. E olha, faz tempo que não acumulava 13 pontos, hein? Um bom tempo. Você sabe que no sábado entrou uma figura aqui, está sempre por aqui, um amigo nosso, amigo do Palpite Feliz, e falou que ia gastar acho que 700 e pouco, eu ia desencorajá-lo, não é? Ia falar, olha, não é bem assim, a loteca engana, mas ele acabou jogando e não ganhou. Daqui a pouquinho eu tenho uma história parecida com essa, e no final de tudo, depois do Pestana, eu vou contar para você. Tem muita gente que não gosta desse papinho que é logo os palpites, então vamos agradar também quem não gosta do papinho, né? E eu sei que você gosta, vai ficar até o final. Hora do alô para Maria Sueli Vicente dos Santos, ela é vice-prefeita de Arara, na Paraíba. Olha que bacana, hein? E eu estava checando lá, essa cidade de Arara tem 13 mil habitantes só. Vice-prefeita, muito obrigado, viu? Ela disse que é fã aqui do Palpite Feliz. Também um abraço para o Felício Moura, de Brooklyn, São Paulo. O Edson de Curitiba é o Edson com I. Olha que legal, não é aquele Edson com B mudo, não. É o Edson igual o Pelé. Edson com I, o Edson chique. Edmilson Soares de Goiânia, Goiás, obrigado pela força. Também para o Paulo de Campo de Goitacazes, obrigado pelas palavras elogiosas. Rio de Janeiro. E a Milênia Scarduzzo, que é do bairro mais alto de São Paulo, capital, da minha cidade, o bairro de Sumaré. 897 na mão. Vamos então aos palpites, muita gente não gosta de papinho, que é logo os palpites. Jogo 1, Fluminense e Vasco, clássico do Carioca, no sábado, eu vou de empate seco. Batata freguesa, purê para o nenê. No jogo 2, Botafogo e Inter. Aqui, sem choro, nem vela, nem fita amarela, eu vou com estrela solitária, eu vou de coluna 1, no jogo 2. No jogo 3, Vitória da Bahia e Paraná. Um joguinho complicado, hein? Se você parar para pensar, pode ter uma zebra escondida aqui. Se não me engano, ela está lá no opalpitefeliz.blogspot.com Aqui eu vou de Vitória, mas com o pé atrás, nesse jogo 3. Paraná pode aprontar. No jogo 4, Cruzeiro e América, o Coelho, também é um time safadinho, hein? Safadinho! Mas o Cruzeiro não vai deixar barato e não vai dar moleza aqui, não. Então eu vou de coluna 1 no jogo 4. No jogo 5, Figueirense e Confiança. É um jogo para triplo, tudo pode acontecer, mas eu vou de triplo dos pobres, eu vou de empate seco. Pá! Batata freguesa, purê para o nenê. No jogo 6, Sampaio Correia e Ponte Preta. Meu amigo de sábado ainda, jogo da macaca. Esse programador quer que a gente gaste dinheiro mesmo, né? Aqui não existe outro recurso a não ser um triplo, né? Mas eu vou com mais um empate. Sampaio Correia e Ponte Preta, eu vou de empate seco. No jogo 7, Bahia e Palmeiras. Abro meu primeiro duplo e vou de duplo aberto, o Palmeiras, o Bahia. Jogo 8, Santos e Flamengo. É, o Santos aqui não vai complicar muito a vida do Urubu Malandro, não. O Urubu Malandro é carnicieiro, não é? Ele é um predador e ele não vai deixar aqui o Santos sossegado enquanto não arrancar a vitória e levar a vitória para o Rio, diretamente lá da bomboneira da Vila Belmiro. Então aqui eu vou de empate e Flamengo. No jogo 9, Coritiba e Esporte. É, o coxa está melhorando, o dia a dia é bem melhorado, não é? Está um time mais azeitado, um time que está acertando os detalhes. Eu acredito que ele aqui vai complicar a vida do Esporte Recife, então eu vou nele. Jogo 9, coluna 1. No jogo 10, Fortaleza e Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino é um time também que gosta de complicar, é um time confusão. Mas o Rogério Senna aqui não vai deixar quieto, hein? Não, eu acredito muito na vitória aqui do Fortaleza e é nele que eu vou. No jogo 10, coluna 1. No jogo 11, Remo e Vila Nova. O Remo do Pará e Vila Nova de Goiás. Remo, coluna 1, no jogo 11. No jogo 12, Atlético Goianiense e Ceará. O que eu posso falar desse jogo para você, hein? É, o Dragão vai pegar pesado aqui contra o Ceará. E o Ceará é um time que quando quer jogar, vai muito bem, obrigado. Então aqui, um duplo fechado no Ceará, é de bom tamanho. E é nele que eu vou, empate e Ceará. No jogo 11, CSA e CRB. O jogo das letrinhas, o clássico das letrinhas de Alagoas. Tudo pode acontecer. Inclusive nada. Não é? Então aqui eu vou de empate seco. E no jogo 14, encerrando esse 8, 9 e 7, que tá bom de ganhar, hein? Tá bom. São Paulo e Corinthians. Tricolor paulista, sem sombra de dúvida. Eu vou de coluna 1 no jogo 14. Acredite se quiser. Vamos ligar para o Carlos Pestana? Carlos Pestana, o magnata da Loteca, tá me esperando. Agora, 2h45 desta quarta-feira. É tarde, ele já acordou. E o Carlos Pestana, o magnata da Loteca, o bambambam dos 14 pontos, vai dar aqui as suas 3 dicas. Tocando, mas oi, a primeiro toque. Alô Pestana, boa tarde, tudo bom? Como é que foi de final de semana? Cabeça inchada, é? É. Mas você não gastou muito não, né? É, não adianta gastar muito. Pestana, tuas 3 dicas, quais foram? Quais são? Quais serão? Quais sejam? Vamos lá. Ei, mas você gosta desse confiança, hein? Você quer comprar o confiança, é? Não, não quer comprar, não? É, acho que não tá nem à venda. Ah. Jogo 5, Figueirense e confiança. Você vai de empate e confiança, é? Puxa vida, o Pestana vai de empate e confiança no jogo 5. Pestana, parabéns, hein? Você é um cara corajoso. Vai botar fé no confiança. Vai confiar. Tá certo. Mais um. Mais um palpite. Jogo 8, Santos e Flamengo. Você acredita que o Peixe vai engrossar, é? Rapaz, o Peixe vai chegar junto, é? Você vai o quê? De Peixe em empate. Ele vai de Santos em empate no jogo 8. Mais uma dica, Pestana. Jogo 14. Ih, isso é confusão. São Paulo e Corinthians. Você vai de quê? Corinthians em empate? Ah, Pestana. O que você tomou hoje de manhã? Você tomou Todd Nescau? O que você tomou? Ovo Maltini. Ah, então tá bom. Você viu eu falando a semana passada do ovo Maltini? Valeu, Pestana. Muito obrigado, viu? Olha, semana que vem eu vou colocar tuas 14 dicas lá no opalpitefeliz.blogspot.com. Então vão ter as duas, três zebras do Palpite Feliz e vai ter também os teus 14 palpites quentes. Ih, Pestana. Agora a tua responsabilidade vai aumentar com a moçada aí, hein? Tá bom. Forte abraço. Obrigado, viu? Imagina. Outro. Foi aí, Carlos Pestana, o magnata da Loteca. Acabou. Mas eu vou contar aquela historinha pra você. Eu vi uma vez numa loja de carros um Gol GTI azul metálico. Eu era louco pra comprar o Gol GTI. Não gosto do formato daquele Gol quadrado, não. Mas o GTI era lindo, né? Um GTI. E eu falei, olha, pro dono da loja, terça-feira eu venho buscar esse carro aqui. Já contando com o dinheiro da Loteca, que eu bati o olho, já destrinchei os 13 pontos lá. Falei, não, não tem como escapar isso. Aí eu falei, vou investir um pouco mais pesado. Joguei quatro duplos e três triplos. Fiz 11 pontos. Deu uma zebra e uma surpresa que ninguém contava. Então, o toque que eu dou pra você, a voz da experiência, é que você não gaste muito dinheiro com Loteca, não. Jogue dentro do teu orçamento. Nunca ultrapasse. Não faça a dívida pra jogar. Que você não vai ganhar. Não é assim que se ganha. Todas as vezes que eu ganhei, ganhei jogando pouco, no máximo, quatro, cinco duplos estourando. Não é? Então, 48 reais. Então, pense bem antes de gastar dinheiro com jogos, com Loteca, com Quina, com Mega Sena. Não é assim que se ganha. Parece que os deuses dos jogos, eles não gostam muito de esbanjadores, de gente que gasta uma fortuna. Vá com cautela. Cautela e caldo de galinha, meu amigo, não faz mal pra ninguém. Quer um alô? Então, deixe aqui embaixo nos comentários.